Olá, bem-vindos a mais uma aproximação. O concurso fotográfico NEAD Unicentro Sentimento Paraná chega à fase de avaliação com 480 fotos que foram enviadas por 67 candidatos. As imagens estão distribuídas em seis categorias, arquitetura urbana, arquitetura e paisagem rural, cotidiano, gastronomia, etnia e categoria especial, sendo essa última destinada aos alunos EAD de outras instituições públicas de ensino do Estado. 26 polos UAB foram representados no concurso por meio de alunos, tutores, integrantes das equipes e coordenação. Também participaram estudantes de outras universidades, como a UEM e a UEPG. A comissão avaliadora é composta por cinco fotógrafos profissionais ou professores pesquisadores da área que atuam no Brasil e também em outros países latino-americanos. O evento foi proposto para aproximar a comunidade da educação à distância da Unicentro e a divulgação dos finalistas está prevista para o mês de dezembro. A premiação está sendo organizada para o início do próximo ano. A CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, por meio do programa UAB, Universidade Aberta do Brasil, divulgou o resultado final da segunda fase do edital nº 5 de 2018, sobre a articulação de cursos superiores selecionados na modalidade EAD para início em 2019. A Unicentro foi contemplada com 1.170 vagas, distribuídas em sete cursos de graduação ou pós-graduação. São eles, bacharelado em Administração Pública, licenciatura em Letras Portuguesas e suas Literaturas, licenciatura em Pedagogia, especialização em Gestão e Saúde, especialização em Gestão Pública Municipal, especialização em Libras e especialização em Ensino de Matemática no Ensino Médio. Os polos UAB que receberão esses cursos ainda não foram divulgados. Para saber esses detalhes a respeito das novas vagas, continue acompanhando as notícias do site do NEAD. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti